olá pessoal do youtube quero passar para você a nossa receita de pão super integral para você que quer evitar o pão branco ter um pãozinho de uma melhor qualidade então vou usar aqui apresentar você as medidas colherzinha de sobremesa colher de sopa esse copo aqui tamanho de uma xícara mais ou menos você pode usar que nós vamos a nossa receita de hoje é uma colher de sobremesa de sal rosa do himalaia pode usar sal marinho não tem problema colher de sopa de fermento em pó granulado ou aquele outro a seu gosto meio copo de germe de trigo aqui meio copo de linhaça moída um copo de aveia fina essa aqui ó melhora fina que o pão fica mais a mistura mais homogênea 3 colheres de açúcar mascavo 3 colheres de açúcar mascavo 3 colheres de banha essa banha que banha suína eu consigo aqui natural ela não industrializada essa aqui tem um rapaz que tem um sítio e eu consigo dele é uma ótima qualidade essa essa banha então o melhor né se eu usar azeite é por tua conta e também meio copo de gergelim eu vou usar aqui um quilo de trigo integral só abrir o pacote não precisa tirar nada acrescentar nada é um quilo de trigo integral vai dar sua preferência tá e vou usar também quatro xícaras de água morna quatro xícaras de água morna certos são nossos ingredientes é para nosso pão super integral aí ó e pra fazer bem simples fazer bem simples vamos começar então você vai pegar aqui um uma vasilha bem grande eu gosto dessa aqui porque pode mexer à vontade aí que não tem perigo de cair fora e você vai começar a colocar os ingredientes pelos secos ingredientes secos pode colocar em primeiro a sua farinha pode jogar o pacote inteiro aí de farinha aqui dentro não tem problema deixar o líquido por último pode colocar aqui o sal pode colocar aqui então o fermento não tem sequência colocar aqui então o germe de o gênero gringo alinhaça moída e a aveia e açúcar mascavo e agora a hoje eu vi hoje eu vi isso você quiser colocar por fora no pão depois que estiver pronto enrolar e passar a gente nem seu gosto Eu já coloco no meio, pelo menos é uma quantidade maior aqui, como é uma semente. Se você quiser substituir o gergelim por semente de abóbora, de girassol, fica a seu gosto, tá? Então o que você vai fazer? Você vai mexer a mistura toda, bem mexida, mistura bem. É simples e rápido de fazer. E fica ótimo, dá dois pãezinhos, não fica muito grande, porque aqui é tudo integral, não vai nada de trigo branco. Isso. Tá aí, ó. Feito isso, você vai acrescentar aqui, então, a banha. Pegar um pouquinho aqui que sobrou. Aí, a banha. E vai colocar, então, as quatro xícaras de água morna. Dá na medida, não precisa acrescentar mais nada. Certo, gente? Feito isso, agora nós vamos mexer tudo isso aqui. Vou começar com a colher. Depois nós vamos fazer aquilo que realmente é pra fazer, colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa. Então, você vai... Até onde der, você vai com a colher. Eu vou cortar aqui o meu vídeo. E já vou voltar aí com a massa pronta, né? Vou colocar aqui a mão na massa e vamos ver como é que fica, ok? Daqui a pouquinho nós voltamos. Aí está, então, o pessoal nosso pãozinho já pronto, misturado, amassado. É, misturei ele mais ou menos aqui e amassei durante uns dois minutos, aí, três minutos. É a mesma coisa que você fazer aquele pão branco normal. Só lembrando lá no início do vídeo, eu falei sobre o fermento. São três colheres de sopa de fermento, tá? Eu vou deixar a receita que pôs certinho aí na descrição do vídeo, certo? São três colheres de sopa de fermento em pó. Bem cheio, bem cheio, porque ele é pesado. Então, certo, gente? Está aí, ó, bem misturadinho. E você vai fazer o seguinte, você vai cobrir isso aqui. Cobrir esse... A tua vasilha aí e vai deixar durante aí uma hora, conforme a temperatura que está aí no teu... Na tua região, aqui no sul está meio frio, então o pão é integral, ele é pesado. É difícil de crescer. Você tem que sempre usar o fermento bem fresquinho, né? Cobre e deixa durante um minuto, quando estiver bem crescido aí. Nós vamos dividir a massa e vamos fazer os pães, certo? Vamos voltar daqui a pouquinho, então, para encerrar a nossa receita, porque nós precisamos desse pãozinho para tomar o nosso cafezinho da tarde, certo? Estamos aqui de manhã no domingo fazendo essa receita. Um abraço a todos. Vamos, então, ao nosso pão integral. Deixamos crescer, né? Vamos lá ver como é que ficou. Voila! Aí está, né? Dobrou o tamanho. Nós vamos dividir essa massa em dois. Até deixei passar um pouquinho, né? Estava um pouco mais alto, ainda mexendo. E nós vamos fazer os pãezinhos. Vamos deixar crescer de novo na forma, certo? Então vamos aqui... Uma parte. Um pouquinho de farinha integral também. Vamos fazer os pãezinhos. Eu faço do meu jeito. Você faz do teu... Do teu... Do tua maneira aí, né? Eu gosto de fazer assim. Tem muita prática, né? Como as mulheres, né? Tem muita prática, mas fica bom. E... Simples. Pegue o nosso pãozinho, ó. Chique. E nós vamos colocá-lo numa... Forma... Mintada. Com banha. Também mais fina. E a farinha integral. Coloca aí a banha, né? Tem uns pãozinhos, ó. Certo? Vamos fazer o outro também. Bem simples. Você sabe como é prática, né? Bem simples. Vamos me apertar. Vai em integral. Vamos. 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 E aí o nosso pãozinho, mais uma vez na forma, feito, daí o nosso pãozinho integral, pronto na forma, ficou um pouquinho de formato diferente, mas não tem problema, agora vamos deixar crescer de novo aqui nas formas, e aí ele vai se arrumar sozinho, depois nós vamos para a nossa fase final que é assar o nosso pão, nós vamos colocar 10 minutos o nosso forno para aquecer, para aquecer a 225 graus, eu uso 225 aqui, deixo 10 minutos, depois eu coloco mais 40, e coloco os pões lá dentro, e deixo 40 minutos até o final, certo? Vamos lá que nós voltamos em com o pãozinho assado, ok, vamos ver o nosso pãozinho lá já na forma, vai crescer, que chique, e vamos já colocá-lo aí no forno, já está pré-aquecido a 10 minutos, 10 minutos, eu vou regular ele aqui a 225 graus, e ele já está pré-aquecido, tá gente, 10 minutos a 225 graus, agora vou colocar mais 40, 40 minutos, certo? e vamos colocar aqui nossos pães para assar, a outra aí, está aí nossos pães, prontinhos aí para assar então o nosso pão super integral, 40 minutos agora a 225 graus, depois nós botamos já com nossos pães prontinhos, então está aí o nosso pão integral, né, prontinho, vamos tirar da forma aqui, ver como é que ficou, como eu falei, isso não fica muito, muito, grande, porque ele é, também feito de pura farinha integral, né, cortando aqui então para nós ver como é que fica o pão, aí ó, pãozinho integral aí, por cima, é para você aí, né, que é uma coisa boa, saudável, faz sozinho, faz em casa, né, se você quiser que cresça mais, aí vem de cada um, acrescenta aí, 3 xícaras de farinha branca, eu não faço isso, porque eu quero ele realmente, é, por integral, mas vem com você, ele vai crescer mais, mas aqui ficou um ótimo pão, né, uma fatiazinha aí sustenta bastante, é bem legal, você não come muito, sabe, não estufa, e está aí uma ótima pedida para você, então, o pão super integral aí, então se você gostou, né, dá um joinha aí, e deixe seus comentários, aí eu vou colocar aí na descrição do vídeo, então toda a receita do nosso pãozinho aí, super integral, né, eu geralmente divido em quatro partes, que é isso aí, o meu esposo aqui comemos, e congela, na medida que eu vou, é, consumindo aí, tu vai tirando já o pãozinho aí do freezer, e sempre está fresquinho aí para o nosso consumo, certo? Tá, e vai uma dica para você, temos aí no nosso, nosso canal também, a receita aí do, é, alho com azeite de oliva, para você substituir a margarina, que também fica ótimo, nesse pãozinho aí, integral, certo? Tá aí, então, um abraço a todos, e até o próximo vídeo, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho